Olá, boa noite! Começa agora o Itararé Especial, hoje em homenagem a Inaudete Amorim. A cantora e jornalista nos deixou no último dia 14 de julho. Revisitamos nossos arquivos para mostrar parte da história da artista com a música. Natural de Campina Grande, Inaudete era filha do poeta popular Luís Amorim e cresceu em um ambiente familiar no qual a cultura sempre esteve presente. Aos 4 anos de idade já soltava a voz no grupo infantil Os Mirins. Essa e outras histórias relacionadas com a música, ela contou ao programa Diversidade no ano de 2008. Eu sei se é amor que estou sentindo ou é paixão Uma mulher para conquistar o coração O sentimento precisa ser muito forte Você chegou de vez para confundir o meu caminho Fazendo juras prometendo o meu carinho Eu canto desde criança. Minha primeira grande paixão foi a música. Canto desde os 4 anos de idade, cantava na Rádio Borrema, no Clube Papai Noel. E aí a gente começou a se encantar. Meu pai é cantador de viola, é repentista, é compositor. Então seria muito difícil fugir desse lado. E rádio e outras coisas vieram depois. Mas o começo de tudo na minha vida foi a música. Ainda criança, eu integrei um grupo infantil, eram os Mirins. Eram crianças na faixa de 5 a 10 anos que tocavam de verdade. Então a partir daí a gente ficou mais próximo do público, viajava muito pelos estados e 5 vizinhos. Então a partir daí eu tomei gosto, vi que era uma coisa que eu queria para a minha vida, toda a minha família apoiava. Então começou daí, desde criança mesmo. Eu procurei sempre ter o meu estilo próprio, nunca me situei em ninguém. Porque fui cantora de banda há muitos anos e você tem que cantar tudo, de todos os estilos. Mas tem muitos artistas que eu gosto e que não posso dizer que sou seguidora. Mas que tomei assim como exemplo, como um rumo na minha vida. Exemplo da Elba, a Marinez, que era uma amiga, uma pessoa especial. Eu aprendi muito com ela, eu tive o prazer de privar da amizade dela. Então, mas procurei sempre ter a minha própria linha, não imitar nem seguir ninguém. Não me toque com o dedo, pra acabar com o medo e dar certeza ao coração. A paixão não tá nos olhos. A dificuldade a gente tem, e muita, principalmente nesse período que a invasão de bandas é muito grande. E às vezes as prefeituras de cidades pequenas, que é o que mais a gente participa, o pessoal quer mais essas bandas enormes, com meninas praticamente nuas tocando. Então isso dificulta muito para o artista que procura fazer uma linha mais regional, uma linha mais séria, uma linha realmente cultural. É um pouco difícil, tem hora que dá vontade de desistir, mas a veia é tão forte e a gente vai lutando, persistindo. E se Deus quiser, a gente tem que lutar para não deixar morrer a nossa música nordestina. Eu tenho muitas músicas. Uma delas eu apresentei para vocês, que é Flor do Maracujá, é uma música, a composição do meu pai, que é o poeta Luiz Amorim, que compõe para muitos artistas regionais e até nacionais. Essa música eu cantava pequenininha na Rádio Borborema, eu assisti meu pai compor. Então faz parte da minha vida, faz parte do meu primeiro disco, que na época era vinil. E sempre o canto dos shows, as pessoas que sabem da minha trajetória sempre pedem. Então a música especial realmente marcou muito na minha vida e continua marcando. No mês de caixão no ar, ela tem cheiro da flor, do pé de maracujá, se eu não morrer de saudade no mês... E graças a Deus a gente sempre se apresenta, voltar no Parque do Povo, voltar em Pocinhos. Tem várias cidades aqui das nossas circunvizinhanças que ainda apoiam o nosso estilo, o estilo mais tradicional. E todos os anos a gente aproveita e faz o nosso show. Graças a Deus a agenda está legal, dá para a gente fazer um trabalho bom. O Edmar é uma pessoa maravilhosa, uma música excepcional e uma pessoa extremamente especial na minha vida. Posso dizer que todos os meus CDs têm a participação de Edmar, tanto tocando quanto compondo. Uma música que eu mostrei agora para vocês, é Alarme Falsa, é a composição do Edmar Miguel. É uma música que eu adoro, que tem uma melodia maravilhosa. Então o Edmar é muito importante na minha vida, um excelente músico, uma excelente pessoa que eu guardo aqui no meu coração. Chegou de vez para confundir o meu caminho Fazendo júrias, prometendo o meu carinho E só agora é que eu pude perceber Quando o coração dá um alerta, nem tudo é festa Ninguém traz a marca do amor na testa Isso é tarefa para a intuição A paixão não está nos olhos, paixão é segredo Muitas vezes bastão, toque com o dedo Para acabar com medo e dar certeza ao coração A paixão não está nos olhos, paixão é segredo Muitas vezes bastão, toque com o dedo Para acabar com medo e dar certeza ao coração Foi no grupo Os Mirins que Naldete se descobriu como cantora Seguindo uma carreira com LPs e CDs gravados Além de inúmeros shows realizados Sua participação no conjunto infantil foi tão marcante Que no ano passado o grupo se reuniu Para relembrar os bons momentos com a música Um grupo de músicos de Campina Grande Se reuniu para realizar um evento Lembrando canções dos anos 60, 70, 80 e 90 Esta iniciativa rendeu o primeiro encontro dos músicos das antigas de Campina Grande Eu tinha a vontade de resgatar muito 40 anos de música Que existia e estava esquecida Década de 60, 70, 80 e 90 Foi a década mais rica da música brasileira Campina é uma cidade que tem muitos músicos bons, qualidade de gente de precisão na música Mas a gente precisava da história Então eles acharam boa a ideia Isso começou em João Pessoa Fiz o de João Pessoa João Pessoa passei para cá E a ideia é as bandas de Campina Tocar com as bandas de João Pessoa E vice-versa Trazer de lá para cá E a gente fortalecer esse movimento Até porque a gente está precisando de unir Inclusive os mais jovens Os mais jovens Sobre a questão da classe música Seis nomes da cena musical da cidade se apresentaram na tarde de domingo Na ocasião, o grupo Os Mirins foi uma das bandas que se reencontrou para participar do evento Formada no final dos anos 60 O grupo contava com uma formação de crianças com talento para a música Meu pai, Inácio Colasso, ele formou uma academia Ele criou uma academia juntamente com Luiz Cambeba e Mirinha Xavier Aí ele teve a ideia de formar um conjunto de crianças Três alunos Eu, Geraldo, Aragão e Valber Colasso Precisou de uma bateria Chamou o Álvaro Torres E quando os marmanjos todos tocando Ele teve a ideia brilhante de chamar uma cantora feminina E trouxe na aldeia Tamorim E daí fomos apresentando nos programas de rádio E daí a gente disparou, 1969, 1971 Tocamos em todo o Nordeste praticamente A banda relembrou os sucessos da música brasileira dos anos 60 e 70 Eu lhe agradeço pela atenção de você e do velho O reencontro alegre refletia o quanto todos estavam à vontade no palco Mesmo há muitos anos separados E cada um tendo seguido caminhos diferentes A emoção é muito grande Foi e está sendo ainda muito grande A gente se encontrou por acaso Há 50 anos atrás A gente tem um grupo de crianças que fez shows em quase todo o Brasil Era muito sucesso Porque eram crianças de entre 6 e 8 anos Que cantavam e tocavam de verdade Então era o maior sucesso onde a gente chegava Mas aí depois a banda acabou E cada um enveredou por um caminho diferente Tem engenheiro, tem professor E só eu que ainda continuei na vida artística E a gente resolveu se reunir nessa confraternização E foi maravilhoso Estão empolgados Estão querendo repetir outras vezes Mas foi maravilhoso Os meninos lindos Todos tocam bem Mesmo não tocando em público nem profissionalmente Mas cada um deu o seu melhor O público gostou Então foi muito bom Eu fiquei muito feliz E é uma prova de que a gente está vivo, forte, atuante E pronto, porque deve é E para o público Uma oportunidade de escutar sucessos da música brasileira Através dos artistas que fizeram E fazem história em Campina Grande A equipe está de parabéns E esse seja o começo de um resgate De uma coisa tão boa para a sociedade Música de qualidade Esses meninos estão muito jovens Eu vi Naldeto, Cezinho Esse menino Todos são muito bons Não é? Então esses valores não podem ficar esquecidos Música de qualidade Continuem com a gente Porque depois de um intervalo tem mais Itararé especial Em homenagem a Inaldete Amorim A gente termina esse bloco com a participação da cantora No Arraial Itararé 2016 Se a gente lembra só Lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim é ruim Nunca vai se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofrer Porém se a gente viva a sonhar Por alguém que a gente espera rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu saudade Saudade assim vai proer E a marca que nem se logo Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o teu remédio é cantar Saudade o teu remédio é cantar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia No meu cariri Quando a chuva não vem Não fica lá ninguém Vem, somente Deus ajudar Se não vier do céu Chuva que nos acuda Vamos cantar Magamira Mágica Chique-seca Jure-ti Se muda Magamira Mágica Chique-seca Jure-ti Se muda No meu cariri Quando a chuva não vem Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Ai 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 Se não vier do céu Chuva que nos acuda Magamira Mágica Chique-seca Jure-ti E se muda Sobre a mão Que o céu Se tem Se meu Deus É o jeito Deixa eu ver Todo amor Acabar um desencanto O meu viver lá é certo No meu cariri Pode se ver de perto Doutor Marcos Toda a boniteza Pois a natureza É o paraíso É o vento Doutor Renato Aquele beijo Um beijo pra Saulo Queiroz Nosso diretor maravilhoso Parabéns Parabéns a toda equipe maravilhosa Doutor Marcos Doutor Marcos Doutor Marcos Doutor Marcos Ai, meu Deus, tem a pena do Nordeste Segunda, Lucas! No Nordeste imenso, quando o sol nasce na terra Não se vê uma folha, vem abaixo na serra Júlio que não se estuda, ele é a música alta e encerra Não se vê uma folha, vem abaixo na serra Acalma, abençoa, o papel canta forte Como que reclama, nossa falta de sangue As a blanca sementa, vai chegando na bebida Não tem a gola cordelita, já está recebida E o sol vai queimar, não deixa tão carinho E a creche, ai, meu Deus, tem a pena do Nordeste Guarda pra sinal daquele beijo pra você Muito bom, muito bom, Nordeste Muito bom, muito bom